Muito bem pessoal, tudo bom com vocês? Passando aqui para trazer o vídeo que eu não pude fazer hoje, ao vivo na verdade que foi aqui o nosso lançamento de 15 quilômetros da grandiosa Starship e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora como que foi, todo mundo já está sabendo o que aconteceu mas vamos acompanhar aqui então o lançamento da Starship lembrando que a Starship é essa nave aqui, esse foguete, 50 metros de altura mais ou menos 9 metros de diâmetro ele tem, nesse teste aqui é o Serial Number 8 o pessoal chama Starship SN8, é assim que ela é chamada e ela foi fazer o voo de alta altitude, vamos dizer, que é os 12.5 quilômetros de altura que voou lá em Boca Chica, no Texas, o voo era para ter sido ontem, mas não deu certo o motor teve o Raptor Abort, que o pessoal já está usando em várias coisas e era para ter sido hoje mais cedo também, um avião invadiu o espaço aéreo, o Range teve um Range Violation que a gente chama e não teve o lançamento também e aí então, depois de arrumar tudo, ajeitar tudo, teve então o lançamento e é isso que nós vamos mostrar aqui, eu deixei aqui faltando 13 segundos para o lançamento começa a sair a nossa querida fumacinha, essas câmeras aqui já são demais é uma câmera aqui mostrando o foguete, a câmera externa e a câmera interna mostrando os três motores os três Raptors aqui da Starship, então vamos lá para acompanhar aqui 6 segundos, 5, 4, 3, 2, 1 aí dá aquela ligada gigante, a ligada dele é monstruosa mesmo, sobe toda aquela fumaça e lá vai a Starship, subindo, devagarzinho, tranquilão câmera aberta geral mostrando o foguete câmera aqui na carenagem dele, vamos dizer aqui, mostrando aqui fora e a câmera na baia de motores, os três motores Raptors funcionando aqui perfeitamente e o Starship foi subindo sem problema nenhum até aí estava tudo tranquilo com o Starship da Space X toda a cobertura ali, os motores funcionando, ele subindo lindamente olha a chaminha que faz, lembrando que o Starship ele funciona ao que a gente fala que é metalox, que é metano com oxigênio líquido é essa mistura que faz o foguete funcionar olha que coisa linda, olha que coisa linda ele subindo aqui e a chaminha aqui, olha, do metano, está clássica do metano isso aqui, tá? então está aí, olha, o foguete foi subindo tranquilamente sem problema algum, foi que foi um minuto de voo e ele vai embora, olha o motor aqui olha o motor dando aquela, fazendo aquela viradinha dele olha lá, bonitinho, sem problema os três motores ligados indo perfeitamente vai subindo, vai subindo o Starship todo mundo acompanhando aí o Starship subindo lindamente foi uma subida assim perfeita o céu, o tempo lá a meteorologia lá em Boca Chica, no Texas perfeita, céu azul aí, olha, ele abre dá uma chama ali dá uma chama um motor aqui já desligou esse fogo aqui acho que não é nada nominal como o pessoal chama um motor aqui já desligou um motor aqui desligado ficaram funcionando os dois aqui e ele continua subindo vai subindo o Starship as aletas dele funcionando qual que era a ideia? ele ia subir então ia descer de barriga e quando chegasse perto ele ia ficar de pé de novo e pousar perfeitamente essa era a ideia esse era o planejado que iria acontecer com o Starship mas vamos ver aí vocês já sabem o que aconteceu né vamos só acompanhar aqui no canal para constar aqui no canal né esse voo de teste aí maravilhoso feito pelo pelo Starship SN8 então subiu você vê que um motor aqui do Raptor um motor já está desligado os outros dois motores aqui funcionando tá? e ele vai embora e ele vai embora olha aí a imagem dele geral o céuzão azul lindão aqui a câmera mostrando lá embaixo a Boca Tica para quem não conhece é essa ilhota aqui que tem ali no sul do Texas essa é Boca Tica que o pessoal chama onde o Elon Musk está construindo a base dele de lançamentos da Starship da Starship foi subindo aí o motor vai desligar um outro desligou outro motor atenção que está chegando no ápice daqui a pouco ele vai começar a voltar olha só que legal que vai ser a volta do foguete um motor só funcionando agora só um Raptor funcionando os outros dois aqui já desligaram um Raptor funcionando que é bem o 42 estão vendo aqui que tem um 42 desenhado aqui tem um 42 aqui lembrando que o Elon Musk é super ligado nesse lance do guia do mochileiro das galáxias só lembrar do Starman lá do do Tesla Roadster que levou a toalha que levou um monte de coisa ali referência ao livro levou até uma cópia do livro dentro do dentro do carro que ele lançou aquela vez e aí foi indo foi indo até que vai desligar o outro motor e o Starship vai começar a descer olha só que legal chegou os três motores estão desligados agora os três motores aqui desligado e ele vai começar a descida dele vai começar a descida do Starship lembrando que o teste era subir 12,5 km voltar de barriga que a gente chama e aí então fazer o pouso vamos ver o que vai acontecer com o Starship está aí está parando está parando ele vai parar e vai começar a voltar atenção olha lá deu aquilo ali também não parece ser nominal não parecia ser nominal e aí começa a voltar começa a despencar imagina 50 metros despencando mas veio bem olha olha a asinha a aletinha dele funcionando aqui para equilibrar parece que ele vai virar não parece? só que ele para ele fica de barriga e ele vem descendo de barriga agora imagina quando tiver cheio de gente aí dentro imagina quando tiver cheio de gente aí dentro e todo mundo voltando desse jeito para a terra ou pousando em Marte desse jeito imagina a loucura que não vai ser né? então ele veio voltando olha as aletinhas funcionando ali sem problema nenhum tudo tranquilo vamos dar uma adiantadinha aqui né? porque aqui ele vai voltando ele vai voltando aqui ó então ele vai voltando qual que era o lance mesmo? ia chegar em uma determinada altura e acionar os motores para ele começar a virar e pousar de pé olha lá ó câmera nos Raptors ligou o Raptor ligou o Raptor ele vira virou fez lá aquela aquela voltinha que ele ia fazer os motores segurando 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 e pau explosão explosão espetacular do Starship né? o que aparentemente deve ter acontecido é ele voltou com uma velocidade muito grande né cara? ele chegou no solo com uma velocidade muito grande ou seja não parou ele do jeito que ele tinha que parar e por isso que ele não aguentou o tranco né? foi basicamente isso que aconteceu voltando aqui na hora que vai acionar vocês vão ver aqui que vai ter o acionamento dos Raptors quer ver? vamos acompanhando aqui acompanhando tá descendo tá descendo de barriga aí mudou a câmera ligaram a câmera nos Raptors pra ver exatamente o momento que ia ligar o motor ó tensão ignição ó teve a ignição desse motor aqui porque fez a ignição de um lado o foguete vai virar foi isso que ele fez tá? olha lá ó ignição pá ele virou virou começou a parar mas aparentemente esse aqui ó não tá ligado né? esse aqui não tá ligado e eu acho que pode ter sido alguma coisa assim que pode ter acontecido ó só os dois que ligaram ali ó e ele não ligou parece que não ligou direito também né? parece que a ligação não foi muito muito bem feita do motor não teve algum problema aí com os motores muito muito claramente teve um problema aí na hora de ligar os motores eles de volta ó ele afasta vai ligar ligou um ligou outro só que esse terceiro aqui não liga se esse terceiro não liga não vai conseguir parar o foguete né? o foguete não ia parar com dois com dois motores só e aí cara não aguenta e ó ele entra parece que ele entra na terra né? parece que ele entra na terra e aí é aquela coisa que muita gente estava esperando né? de novo aqui pra vocês ó pra gente acompanhar de novo as asinhas funcionando ele veio do jeito que tinha que vir veio de barriga belly flop né? que o pessoal chama belly flop que era o nome desse dessa maneira aí ó veio descendo cortou ó os motores ali ligou ligou um ligou outro só que o terceiro não ligou e aí ele veio que veio e veio muito rápido né? e aí os suguetes ali não conseguiram parar ele ó ó como que ele vai entra entra na terra ó nessa câmera aí que mudam dá pra ver ele explodindo mas ele basicamente entrou na terra e tá aí ó então tá aí a explosão as câmeras óbvio né? pararam só falta perguntar porque que a câmera parou de funcionar né? ah mas a câmera parou de funcionar não né cara? o foguete explodiu ó o Star Hopper aqui ó bonitinho acho que foi o Star Hopper que filmou né? aquela última aqui essa última aqui ó de novo ó ligou não segurou ó como ele vem ó ó como ele vem a base de lançamento ali explode essa câmera aqui ó se não me engano é do Star Hopper tá? se não me engano essa câmera aqui é do Star Hopper o Star Hopper aqui hoje é um tripé de câmera né? é um monumento ali né? um enfeite e é basicamente um tripé de câmera tá aí ó o Star Hopper ali do lado sobe aquela fumaceira toda a explosão e o que sobrou? olha aí o que sobrou ó absolutamente nada né cara? não sobra nada 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 do Starship então foi basicamente isso que aconteceu subiu os 12 km e meio teve aparentemente algum problema nos motores ali quando ele tava subindo depois na descida um dos motores não ligou e isso fez com que ele viesse numa velocidade muito alta e espatifasse na terra com tudo beleza galera? então é isso aí queria deixar aqui pra deixar registrado aqui no canal né? já que eu não transmiti ao vivo hoje nem na Twitch nem nada lembrando que minhas lives agora são na twitch.tv barra Space Today beleza? então é isso que eu queria trazer pra vocês tapa no dedão voadora com tudo no peito do like um grande abraço a todos fui